Tá aí um cruzamento problemático em Goiânia, Avenida Milão com a Rua Verdi no Jardim Europa. Nem é horário de pico, mas já dá pra perceber que quem precisa atravessar tem que exercitar a paciência e o cuidado. Quando um caminhão grande cruza a avenida, parte do baú praticamente trava a pista contrária. E ficam ali vários motoristas presos. Outros, ao fazerem o retorno, sobem na calçada. E tem ainda motoristas que, com preguiça de fazer a volta, andam na contramão mesmo. Esses dias aconteceu um acidente dramático aqui, tem uns 15, 20 dias. Um colega nosso aqui morador do lado foi atravessar aqui pra ir na distribuidora, em torno de uma hora da manhã, e foi atropelado por uma moto. Pro pedestre, é um Deus nos acuda. A Iramar marca horário pra passar por aqui. Uma hora, duas horas, porque essa hora é mais tranquila. Entendeu? Deu três horas, quatro horas da tarde, ninguém dá pra atravessar aqui não. A mãe dela, que é idosa, nem sai mais a pé. É porque ela anda muito devagar, ela anda de andador, aí eles têm que ir buscar ela pra levar pra igreja. De carro? De carro. O cruzamento não tem faixa de pedestre, mesmo com ponto de ônibus ali. No chão, o que restou do que um dia foi um sinal de pare. Além desses problemas, os veículos descem e sobem a avenida em alta velocidade. Até motorista de carro chique acha que é pista de corrida. É, mas essa imprudência tem consequências. Um pedestre acabou sendo atropelado no início desse mês, quando atravessava a avenida. Um motociclista em alta velocidade atingiu em cheio a vítima, que foi arremessada. O pedestre chegou a ser socorrido, mas morreu uma semana depois no hospital. Então esse trânsito aqui, o que a gente pede às autoridades aí, pra que seja atendido aqui com um sinaleiro, ou um semáforo, ou as faixas de pedestre, né, redutor de velocidade, pra poder facilitar um pouco a vida dos moradores aqui. E tem mais, parte da rua Verdi é estreita e tem gente que estaciona dos dois lados, prejudicando o fluxo de veículos. O errado é os caras, as pessoas que param os veículos, um de um lado e o outro do outro. E não deixa, não tem como você passar. Então o pares aí vai ser necessário pra nós. Os moradores não querem que o cruzamento seja fechado, já que é uma conexão de dois pontos importantes aqui da cidade. Vila Mauá, Canaã, o Jardim Europa e o Jardim Novo Horizonte. Mas eles precisam de uma solução rápida e definitiva. Primeiro, pra evitar os acidentes. E segundo, pra acabar com esse show de infrações. Problema sério, né, escola pra cá, escola pra cá, o pessoal atravessa aqui toda hora, sabe. E o pessoal não respeita, né, às vezes não espera a pessoa passar. E aí E aí E aí